Oi gente, eu me chamo Letícia Mafra e o Rafa me convidou pra contar um pouco da minha história com o Santos, como tudo começou, como nasceu esse amor. Então, bom, desde que ele me chamou eu fiquei pensando em como começar, em o que o Santos significa pra mim, mas eu não consegui chegar a nenhuma conclusão porque eu não consigo de fato explicar com palavras o que é o Santos na minha vida, então eu decidi explicar um pouco, contar um pouco de mim, e contar um pouco do que eu já fiz pelo Santos. Eu acho que desde que eu nasci, já era pra ser, porque meu pai é um santista fanático e eu nasci em Santos, num hospital chamado Beneficência Portuguesa, e o meu quarto dava de cara pra Vila do Miro, a janela dele era diferente pra Vila, então eu acho que a partir daí já era pra ser. Desde pequena, eu sempre fui muito diferente das outras meninas, enquanto elas brincavam de bambolê, de corda, na escola, na educação física, eu ficava batendo em pênalti, assim, eu sempre fui apaixonada por futebol, e pelos Santos. Mas tudo se aflorou em 2010, 2009, 2010, que foi quando uma peça importante surgiu, que é o Neymar. Quem me conhece sabe que eu sou muito, muito fã do Neymar até hoje, e ele com certeza foi uma peça essencial pra eu me tornar cada vez, cada vez mais cientista. Em 2009 foi a primeira vez que eu encontrei com ele, meu pai disse que foi sem querer, e minha mãe a gente acredita que foi propositalmente. A gente foi viajar pra Tibaia, num hotel, e o Santos tava lá treinando, então a gente ficou acompanhando o treino, e após o treino tivemos foto com vários jogadores, inclusive o Neymar, que foi a primeira vez que eu vi ele. E foi uma experiência incrível, e daí pra frente tudo só, meu sentimento só crescia, só crescia. Aí teve o campeonato polista, a Copa do Brasil, a Libertadores, que meu pai não me levou, até hoje às vezes eu brinco com ele, eu falo, pô, queria ter ido e tudo mais, você foi, não me levou junto, mas eu entendo, eu era bem pequena, eu nasci em 2002, então eu era bem novinha, mas eu fiquei, poxa, pai, já não fui na Libertadores, né, Mundial, vamos pro Japão, vamos ver o Santos. E ele queria muito ir, né, como um Santos da Fanatica, ele queria muito ir, e aí a gente pensou, pensou, e falou, é, vamos, é uma oportunidade. E a gente foi pro Mundial, e foi uma experiência sensacional, acompanhar o Santos de perto, tá ali no dia a dia, ver pessoas, ver japoneses usando a Camisa dos Santos, ver o hotel todo temático dos Santos, com histórias sobre os nossos grandes ídolos, e eles, nossos próprios ídolos ali do nosso lado, o Rei Falcão do Futsal tava lá também, Edu, que fez história com a Camisa dos Santos, então, outros torcedores monumentais, assim, nos Santos, que você olha como, e fala, caramba, esse cara, que prazer que é torcer pro mesmo time dele, como o Milton Leite. NOOOOOO! Pô, no vídeo que tava te enviando, eu falei, eu chamei o Milton Neves de Milton Leite, então, assim, se você, ou qualquer coisa, você corta, tipo, essa parte, se der. Porque eu tô falando de quando eu fui pro Japão, e no hotel tavam vários ídolos do Santos e tal, e aí eu falo do Falcão, eu falo do Edu, eu falo do Laor, e aí, tipo, você pode cortar a parte, antes de eu falar do Milton Leite, e, tipo, a Jan, antes de eu falar do Milton Neves, que eu já vejo Milton Leite. E a Jan tá essa parte, sabe, tipo, exclui essa parte que eu falo dele, porque eu errei o nome do cara, né, fica meio ruim, mas a foto com ele tá aí. Todos ali no nosso dia-a-dia, inclusive o Laor também, ele tava hospedado no hotel, então, assim, foi uma experiência sensacional, tá aí no Japão, acompanhando o time do meu coração, foi incrível, e com certeza aquilo fez com que eu torcesse, com que eu ficasse cada vez mais sonática. É, a gente ia com a camisa do Santos pra todos vocês, pra todos os lugares, e sempre com o maior orgulho do mundo de estar usando essa camisa pra cima e pra baixo, né, então, a partir de 2011, tudo só cresceu e cresceu. Aí, velho, os doze, o Santos, cada vez mais brilhando com seus jogadores, com a base, e aquilo me encantava, sempre ia na vila, sempre que eu lanço a camisa, até hoje, meu pai compra, e o sentimento só foi crescendo cada vez mais. E, então, o Santos, pra mim, é uma parte de mim. Eu acho que chegou um ponto da minha vida que dizem que eu sou mais fanática do Santos do que o meu pai. Eu respiro o Santos, eu fico o dia inteiro procurando notícia, traz notícia, eu choro, eu sofro, eu convenço meus pais a fazerem loucura, tipo, eu convenço meus pais a ir pro Japão, eu convenço a minha mãe, que nem gosta de futebol, a me levar naquele jogo Santos e Barcelona de Guayaquil, que o Santos foi eliminado a Libertadores, e depois teve briga, teve os cavalos da polícia correndo atrás da gente, foi uma história e tanto. Mas eu sempre tô lá, eu sempre vou na vida, sou uma daquelas poucas torcedoras que vai e fica na cadeira cativa todo jogo. E eu não sei dizer com palavras o que o Santos é pra mim, mas eu posso dizer que é um orgulho. Onde eu vou, pra onde eu viajo, intercâmbio, qualquer lugar, eu levo a camisa do Santos, eu levo o presente do Santos, porque eu acho que nada me lembra mais do que o Santos. Eu amo futebol, eu sou apaixonada por futebol, eu amo em geral, eu amo assistir todos os campeonatos, todos os esportes, mas o Santos, o Santos é diferente pra mim, o que o Santos significa pra mim, eu não consigo explicar com palavras, nem com momentos, nem com nada, é um sentimento. O Santos pra mim é um sentimento, e eu não sei como seria a minha vida sem o Santos, apesar da raiva que o Santos faz eu passar, e também a maior motivo da minha felicidade. Além dele também me manter muito unida com inúmeras pessoas, principalmente com o meu pai, com o meu irmão agora, ele também me mantém unida com muitos amigos. E eu acho que nós, como torcedores do Santos, a gente tem que continuar propagando esse amor que ele sente pelo clube, continuar espalhando informação, continuar falando sobre o clube diariamente, porque o Santos tem sim muita torcida, o Santos tem sim muitos torcedores, só que eu acho que muita gente acaba deixando esse sentimento morrer um pouco, porque acha, ai, o Santos é isso, cai na pressão dos outros, e o Santos é muito mais. O Santos é simplesmente o maior clube da história, o Santos mudou o futebol, o Santos criou o futebol arte, o Santos é parte da história do futebol, então é um orgulho e é maravilhoso. Então, o Santos é pra mim quase tudo, o Santos é um papate de tudo pra mim. E, bom, acho que é mais ou menos isso, eu tentei traduzir um pouco o significado dos sonhos na minha vida. É muito complicado, mas eu tentei, e vai ser sempre assim, independente da fase, independente de como o Santos estiver, eu nunca vou conseguir deixar esse time de lado, ou pensar menos no Santos, o Santos é uma parte de mim. E, bom, eu espero que a gente conquiste mais títulos, e muitas vitórias, e tudo mais. E, bom, um beijo pro Rafa, que me convidou pra participar, e boa sorte pra vocês, meninos. Espero que o canal de vocês cresça cada vez mais, e de fato, torcer pro Santos é um orgulho que nem todos podem ter. Nós somos abençoados, nós somos escolhidos pra torcer pro Santos, e eu espero que eu tenha conseguido dizer um pouco do que o Santos é pra mim. Até hoje, vou em todos os jogos, compro todas as camisas, vou atrás, fico o dia inteiro em notícia, mas eu não consigo. O Santos é assim pra mim, o Santos é uma parte de mim, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Um beijo, muito obrigado.